A distância entre o consumidor e um carro blindado está cada vez menor e com duas vantagens. Preço mais baixo e menos alterações no comportamento do veículo. Kevlar. Esse é um material usado para inovar quando o assunto é blindagem de carros. Kevlar é um filamento, ele é utilizado na construção dos coletes à prova de bala. Na forma de um tecido. E é o elemento essencial que a gente utiliza na blindagem da parte opaca do Dupont Armoura. A grande vantagem é que ele não altera o comportamento do veículo. Isso porque o peso é menos da metade da blindagem tradicional com aço. O peso dessa blindagem, dessa proteção, está entre 80 a 90 quilos. Então é o peso de uma pessoa a mais no carro. Colocamos um piloto para arrancar, frear e testar a estabilidade de vários veículos com o produto instalado. Se pegasse qualquer outro piloto para fazer um teste e não falasse que é um carro blindado, eu garanto que nenhum piloto iria conseguir perceber que esse carro era blindado. A blindagem mais leve também pesa menos no bolso do consumidor. A blindagem hoje começa a partir de R$ 18.950. E isso representa também em torno de metade, a 60% a menos de uma blindagem tradicional, dependendo do modelo. Outro ponto importante é a manutenção. Como o veículo preserva as características originais, o desgaste excessivo de peças deixa de existir. Uma blindagem muito pesada, consequentemente, vai consumir mais pastilha de freio, o amortecedor vai diminuir a vida útil. E isso faz com que você tenha que antecipar a troca de alguns componentes do carro, que não é o caso do pão-armura. O baixo peso agregado no carro mantém a revisão padrão da concessionária ou do fabricante em troca de componentes e tudo isso. Para deixar a blindagem mais leve, o processo utilizado na área envidraçada reúne um plástico especial ultra-resistente numa espécie de sanduíche com as lâminas de vidro. Isso confere ao composto uma resistência a evitar que bolhas de ar penetrem no interior dessas lâminas, gerando a chamada delaminação. Todas essas mudanças tornam o processo mais ágil e rápido. Cada modelo tem um kit de moldes que é instalado num prazo médio de 15 dias para os sedãs e 20 para os utilitários esportivos. E a garantia é do próprio fabricante. Então no caso de armura, é a Dupont que dá a garantia dessa blindagem e ela acompanha o período de garantia do carro. E os modelos que a gente oferece hoje têm três anos de garantia. Mais leve, mais barato e 40 anos de experiência com o Kevlar. Está aí um jeito seguro e acessível de blindar o carro.